Eu tenho certeza que o que eu tenho pra falar pra você hoje pode mudar a sua vida. Mas eu também tenho certeza que vai ter muita gente dizendo que Ah, mas é muito difícil. Ah, mas tem muitos obstáculos. Olha, hoje eu vou te ensinar como viver de renda passiva. São três formas, três exemplos de renda passiva que você pode começar a aplicar ainda hoje sem precisar investir nenhum centavo. É isso mesmo. Diferentemente de outras formas de renda passiva que você precisa aplicar um dinheiro ali pra começar a receber, eu vou te contar três formas de renda passiva que não precisa investir nada. Mas antes, se você já gostou do tema desse vídeo, se inscreve no canal porque semanalmente a gente traz vídeos sobre trabalho home office, como ganhar dinheiro pela internet trabalhando em casa. Então se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Galera, beleza? Aqui quem fala é a Kim. Seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre três formas fáceis de renda passiva. Ou seja, se você quer aprender a ganhar dinheiro sem precisar ficar trabalhando todos os dias ali, ter uma renda passiva pro resto da vida, eu vou te contar três formas. São três formas simples que você pode começar a aplicar ainda hoje aí na sua casa. Sabe aquela velha história de ganhar dinheiro dormindo? Então, com a renda passiva isso é possível. Mas talvez você esteja se perguntando, Kim, o que é renda passiva? O que é renda passiva? Renda passiva nada mais é do que você ganhar um dinheiro ali sem precisar trabalhar todos os dias por ele. Então você ganha um dinheiro a partir de um negócio sem precisar gastar energia, né? Sem precisar gastar tempo diariamente. Então, diferentemente do que acontece quando a gente sai pra trabalhar, a nossa hora de mão de obra é trocada num valor fixo ali, a renda passiva não precisa disso. Mas, diferente também do que muita gente pensa, pra você conseguir uma renda passiva aí você precisa trabalhar. trabalhar nesse caso aqui que você não vai precisar investir nenhum dinheiro, né? Diferentemente dos fundos imobiliários ou ainda da Selic, você não vai precisar investir nenhum dinheiro, mas você vai precisar trabalhar. Aqui no canal eu gosto de ser sincera com vocês. Então sim, pra você ter uma renda passiva sem precisar investir, você vai precisar do mínimo de esforço, que é precisa trabalhar. Pra trabalhar em casa também precisa trabalhar. Pra ganhar dinheiro pela internet também precisa trabalhar. Então, a ideia aqui é, eu vou te apresentar maneiras de você criar um projeto que sozinho, ao longo do tempo, você vai precisar só dar uma regada nele ali pra ele continuar gerando lucro pra você. Então, como viver de renda passiva? Basicamente é o seguinte, você trabalha uma vez pra desenvolver um projeto e depois você vai administrar esse projeto eventualmente. Então, como eu disse, vai ter que trabalhar, porém não são todos os dias. Eu separei alguns tópicos aqui que eu considero importantes pra você começar a ganhar sua renda extra home office e depois essa renda extra aí vai se transformar num grande montante. E eu tenho certeza que se você seguir todos os passos aqui e na tela do meu computador também eu vou mostrar aqui exemplos reais. Vocês sabem que eu gosto de provar aquilo que eu falo. Então eu vou mostrar exemplos reais aqui de que realmente funciona. Passar esses aspectos aqui pra você anotar aí e seguir, já começar a colocar em prática hoje mesmo. Então, como gerar renda passiva? Número 1, anote aí. Você precisa definir um nicho. Ah, mas como assim? Eu vou trabalhar com marketing digital. Eu vou falar aqui sobre rendas passivas que você vai conseguir pela internet, beleza? Então assim, até porque o dinheiro tem que estar em algum lugar pra estar ali rendendo, rendendo todo mês. Então a gente vai trabalhar aqui com um nicho. Você vai escolher um nicho e a partir desse nicho você vai construir um negócio consolidado pra você crescer mês a mês e assim ter sua renda passiva pro resto da vida. Então, número 1, nicho. Você pode trabalhar com marketing digital, com emagrecimento. Você pode trabalhar com qualquer nicho, qualquer nicho. Aqui no canal a gente fala sobre profissão home office. O nicho principal aqui é ganhar dinheiro pela internet. Então eu trago pra vocês aqui ideias de profissão pra trabalhar home office, sites de emprego home office, vagas home office. Essa é a ideia do canal. Esse é o nicho do canal. Você pode escolher um nicho pra você desenvolver um projeto em cima dele. Então essa aí é a regrinha número 1, tá? Anota aí. Número 2, o que você vai precisar pra construir sua renda passiva? Produzir conteúdo. Já falei sobre isso aqui antes. A produção de conteúdo é importante porque ela que vai alimentar esse seu negócio, essa fonte aí de renda passiva, né? Vai ser o conteúdo que vai alimentar o seu negócio. Então você precisa ter um conteúdo ali. Pelo menos no início você vai precisar produzir uma certa quantidade ali de conteúdo pra que aquele conteúdo comece a trabalhar sozinho. Você não precisa mais ficar ali mexendo nele sempre. Então dentro da produção de conteúdo, o que você vai precisar fazer? Molhar, né? A plantação. Eu costumo dizer ali que o olho do dono engorda o gado. Então, na verdade, você vai fazer a mesma coisa. Você vai produzir conteúdo. Vamos supor que você vai produzir 10 conteúdos ali. E aí com o tempo você vai vir, produz um conteúdo ali, planta um pouquinho. Depois com outro tempo você vai lá de novo, produz mais um conteúdo. E é assim que vai funcionar. Mas lembre-se, sem nenhum investimento, você vai fazer isso eventualmente. Só no início pra construir o seu negócio ali que vai gerar frutos, né? Você vai produzir um conteúdo pra poder engatar o negócio. Número 3, que eu considero um aspecto importante, é unificar as estratégias. E aí eu vou falar um pouco mais disso logo a seguir. Mas basicamente você não pode depender de uma única estratégia pra você consolidar essa sua renda passiva. Já que você não vai injetar dinheiro ali, você precisa ter estratégias pra você fazer com que isso se fortaleça e se transforme de fato numa boa fonte de renda passiva. Então agora vamos pras 3 formas de renda passiva sem precisar investir dinheiro. Eu vou te dar 3 exemplos de renda passiva. E vou mostrar na tela do meu computador, né? Aí os resultados que eu tô tendo. Na verdade, gente, tudo isso que eu coloco aqui no canal, vocês já sabem disso, são boa parte das coisas que eu testo e eu vivencio no meu dia a dia. Se você assistir os outros vídeos aqui do canal, inclusive eu vou deixar alguns cards importantes aqui pra complementar o que eu tô falando. Mas você pode assistir todas as outras playlists do canal sempre que eu falo alguma coisa. São coisas que eu realmente vivo isso no meu dia a dia. Então é importante dizer isso, beleza? Antes da gente seguir aqui, só já deixa o like se você ainda não deixou o like pro YouTube continuar impulsionando esses vídeos e ajudar mais pessoas e pra eu saber que esse conteúdo te ajuda. Assim eu vou produzir mais conteúdo sobre renda extra, renda passiva, trabalho home office. Mas vamos lá no que interessa. Forma número 1 de você conseguir renda passiva. Eu vou passar rapidinho por essa porque tem um conteúdo completão aqui no canal e eu vou deixar o card aqui pra você. Mas olha só, afiliado orgânico através de blogs. Então é o seguinte, eu vou deixar o vídeo aqui onde eu falo sobre como monetizar blogs pra você ganhar dinheiro com blogs. Então eu não vou mostrar na tela do meu computador tudo que eu já fiz nesse vídeo aqui. Então depois que acabar isso aqui, você clica aqui e assiste pra você saber como é que você vai ser um afiliado orgânico usando blogs. Mas o que acontece? Você cria um blog lá do nicho específico que eu te falei e produz uma certa quantidade de conteúdos. Então vamos supor, você produz 10 conteúdos de uma vez, publica lá sobre um nicho específico. E nas plataformas de afiliação você escolhe uns 2 ou 3 produtos ali relacionados ao seu nicho. Dentro do seu blog você pode colocar imagens, banners e o texto, o artigo. Dentro dele você pode colocar os links de afiliado. Então quando o seu blog estiver bem posicionado lá no Google, que eu vou deixar a playlist de como posicionar suas páginas no Google, que eu também já ensinei aqui no canal, você vai receber bastante visita nesse blog. E isso é pro resto da vida. Constantemente tem gente buscando lá sobre o assunto que você escreveu. Toda vez que alguém clicar no seu link de afiliado que tá dentro do seu blog e comprar o produto de você, você ganha sua comissão. Então isso é pro resto da vida. Se o link de afiliado tá lá e as pessoas procurarem isso daqui 10, 12 anos, você vai continuar ganhando sua comissão. Então o afiliado orgânico que usa blog tem uma excelente fonte de renda passiva. Ah, que demora 6 meses? Pode demorar 6 meses. Tem gente que tem resultado com blog depois de um ano. Mas é uma construção de médio a longo prazo. Outra coisa, não é só colocar 10 conteúdos lá e esquecer. Tem que ficar molhando o plantio. Você vai lá, monta seu blog bonitinho. Tem também aqui conteúdo no canal ensinando como criar um site, um blog. Você dá uma olhada aqui. Depois eu vou deixar o link aqui pra você. Vai lá, cria o blog, produz o conteúdo. E aí semanalmente você pode publicar um artigo de 500 palavras pra ir alimentando ali pro Google entender que você tá ainda, né, interagindo com as pessoas que visitam o seu blog. E assim você vai construindo uma audiência. E quando você ver, você tá ganhando seu dinheiro lá de forma passiva. Uma renda passiva que vai ter pro resto da vida. Número 2. Curso online com hospedagem gratuita. Nossa, que nem pouco que trabalhou. Deixa eu falar um negócio pra você. Quando você tem um celular e um microfonezinho como esse aqui, nem precisa, tá? Eu só faço isso porque dependendo do lugar onde a gente tá, igual agora eu tô viajando, não tô em casa, é importante ter um microfone como esse que ajuda a reduzir o ruído externo. Com um celular e um microfone você consegue gravar qualquer tipo de conteúdo. Você pode hoje gravar um curso online sobre qualquer coisa. Como fazer sabão artesanal, como fazer shampoo artesanal, sei lá, qualquer coisa que você tenha habilidade, tenha conhecimento. Escreve no papel, passo a passo, do que é preciso informar pra pessoa. Depois, criou a sua estrutura ali, né, da ideia, a base inicial do curso. Tenha um apito de cigarra, se vocês estiverem ouvindo. Eu espero que não atrapalhe o vídeo, mas se eu não conseguir tirar na edição, você já me perdoeia porque eu tô no meio do mato. Eu tô viajando, tô de férias, mas tô aqui produzindo conteúdo pra vocês. Então, me desculpe se isso ficar um pouco ruim no vídeo. Mas voltando aqui ao assunto. Então, você vai lá, cria uma estrutura básica do passo a passo que você precisa passar as informações pra pessoa no curso. Depois que você anotou toda a estrutura, o passo a passo ali, você pega o seu celular. Pode ser qualquer celular que tenha uma câmera ok, que dá pra você gravar. Um microfonezinho desse aqui. E aí você começa a gravar, passando as informações. Mostra, né, o passo a passo. Olha, o processo é esse. Você pode fazer isso dando aula de violão, dando aula de português, inglês, qualquer coisa. E o melhor, você consegue hospedar um curso gratuitamente em plataformas como a Hotmart, por exemplo. Onde você vai lá, dá o nome pro seu curso, publica todas as imagens, os vídeos, né, sobe. Se você quiser subir PDF, Word, qualquer coisa, você pode hospedar nessa plataforma. Eu vou mostrar aqui na tela do computador o passo a passo que você tem que fazer ali pra hospedar. Bom, então aqui eu tô na conta da Hotmart, tá? Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Se vocês quiserem hospedar o curso de vocês pela Hotmart, é mais fácil. Eu vou mostrar como é que funciona aqui. Basta criar a conta ali, se cadastrar, tanto pra ser afiliado, quanto pra ser produtor digital. E aí aqui nessa barra esquerda, você vai colocar aqui, produtos. Depois, cadastrar produto. Clicou aqui, aí aqui, ó, vai abrir essa janela pra vocês. O que você vai vender? Curso online, assinatura, e-book, evento. E aqui, ó, outro formato, escolha abaixo. Serviço online, áudio, música, filme, ingresso pra eventos, aplicativo, número de série. Tudo isso aqui, gente, ó, tá dentro da renda passiva. Eu coloquei curso online, mas tudo isso aqui você pode usar como fonte de renda passiva. Se você tem uma boa ideia, qualquer uma dessas opções aqui, você pode usar como renda passiva. E se você for gravar um curso online, é só clicar aqui, e aí colocar as informações básicas do seu produto, como o nome, a descrição dele, o idioma, mercado de atuação principal. Você vai falar aqui, você vai vender no Brasil. Enfim, imagem, né, do seu produto. Você coloca uma capa, escolhe a categoria do produto. E aí você continua e vai preenchendo tudo. Depois ele vai te dar a opção de subir. Aqui eu não vou continuar porque eu não vou fazer agora. Mas aí ele vai te dar a opção de postar seus vídeos, os textos, se você for anexar arquivo e tudo mais. Depois que o curso tá pronto, ele aparece aqui no mercado de afiliação. E ele vai aparecer junto com outros produtos que estão sendo vendidos aqui. Se você quiser permitir que as pessoas se afiliem a ele, ele vai aparecer aqui pra as pessoas se afiliarem, né. E você vai pagar uma comissão, você vai definir o valor do produto e vai pagar uma comissão pro afiliado vender esse produto por você. O que eu acho muito bacana porque aumenta sua chance de venda, né. Porque aí outras pessoas vão estar divulgando o produto junto com você e você vai conseguir alcançar muito mais pessoas. Depois de ter anexado todos os seus arquivos, dá um nome pro seu curso, coloca uma capa legal pras pessoas serem atraídas pra ele. Vai demorar três dias pra plataforma dizer se tá tudo ok ou não. Se tiver que fazer alguma alteração, ela vai te falar pra fazer a alteração. Se tiver tudo ok, o seu curso já pode ser vendido. Aí óbvio que pra você vender você precisa de uma estratégia de vendas, mas aí isso é assunto pra um outro vídeo. Se você quiser até saber um pouco mais sobre estratégias de marketing digital aí pra vender curso e tudo mais, comenta aqui que eu faço um vídeo sobre isso. Mas basicamente é isso. Você faz um curso. Se você vender esse curso a R$ 49,90 pra 10 pessoas aí numa semana, já foi R$ 500,00. Isso é renda passiva. Você vai gravar uma única vez e vai vender pro resto da sua vida. É o que eu disse pra vocês, não precisa investir dinheiro, mas você precisa investir seu tempo. Trabalhar naquilo ali uma única vez, depois você vai regando. Pode trazer melhorias pro curso, faz atualizações, assim como funciona no blog. Mas é uma coisa que você vai fazer eventualmente pra melhorar, pra trazer mais pessoas, pra continuar fazendo dinheiro, fazendo renda passiva. E agora vamos pra forma número 3 de renda passiva. Como viver de renda passiva através do YouTube. Essa é a minha preferida porque eu já tô fazendo uma renda passiva, tô fazendo uma renda extra, home office, através do YouTube. Eu nem sabia que eu ia conseguir, assim, do jeito que aconteceu. Por quê? Vou mostrar aqui na tela do computador os meus resultados. Mas resumidamente, tinha um canal do YouTube há dois anos e publicava vídeos esporadicamente. Falava sobre games, falava sobre equipamentos e tal. Não tinha muito um foco aqui no canal. Aí em maio, pra cá, eu comecei a publicar sobre o trabalho home office, que é a minha área. Acho que eu vou ajudar as pessoas nesse sentido. Vou voltar pra esse sentido. E em maio, eu consegui monetizar o canal. Foi eu definir o nicho que eu consegui atrair pessoas. Consegui os meus primeiros mil inscritos. Consegui monetizar o canal com as 4 mil horas. E aí pronto. Comecei a fazer dinheiro. E agora são três meses de monetização. E eu vou mostrar aqui o resultado pra vocês. Agora a gente tá aqui nas estatísticas do meu canal, gente. Vocês sabem, meu canal é pequenininho. Ainda tá crescendo, mas eu já tô bem feliz com os resultados. Olha só, esse último mês aqui, ó. Eu consegui 23 mil visualizações. Mais de uma hora de tempo de exibição. Só nos últimos 28 dias. 559 inscritos. E uma receita estimada aí de 343. Mas, ah, Kim, como assim só isso? Gente, tá bom demais. Porque, olha só, eu fui monetizada dia 12. Eu vou colocar aqui, ó. Últimos 365 dias. Pra eu mostrar quando é que eu fui monetizada. Olha aqui, ó. O valor total que eu tô ganhando até agora. Desde a minha monetização. 728 reais. E eu fui monetizada aqui, ó. Antes não tinha nenhuma monetização. Tá vendo? Eu fui monetizada aqui, ó. No dia 12 de maio. Ganhei 5 reais no dia que eu fui monetizada. Esse foi o dia que eu fui monetizada. E de lá pra cá eu já consegui acumular 728 reais. Com esse canal pequenininho de 1.886 inscritos. Eu já sou muito grata por esse número. Então, pensa aí. Com 1.000 inscritos, eu já consegui acumular 728 reais em 3 meses. Então, vamos colocar aqui de novo. 28 dias. 28 dias com 1.000 inscritos. Eu tô conseguindo bater aí. 343 reais nos últimos 28 dias. Com apenas 1.000 inscritos. É o que eu disse pra vocês, gente. Daqui um ano, esse valor vai tá muito maior. Porque eu já postei vários vídeos no canal. E todos os dias esses vídeos pegam visualizações. E vai se multiplicando, se multiplicando. E esse valor aqui vai só aumentando. Porque além dos vídeos novos que eu posto semanalmente. Tem os vídeos antigos. Então, depois que você consegue a monetização. Você fica aí vivendo de uma renda passiva. Aqui vai ser muito difícil conseguir a monetização. Tá com dificuldade de conseguir monetizar o seu canal? Tá com dificuldade de conseguir bater aí os 1.000 inscritos? Deixa um comentário aqui. Que eu vou fazer um vídeo do que eu fiz pra conseguir isso aqui. Olha só. Em 3 meses. Vamos colocar aqui. Últimos 3 meses. Vamos ver quantos inscritos eu ganhei em 3 meses? 805 inscritos. 2.000, quase 3.000 horas. Você quer saber o que eu fiz pra conseguir 800 inscritos em 3 meses? Deixa um comentário aqui. Que eu trago um vídeo falando o que eu fiz pra conseguir quase 1.000 inscritos em 3 meses. Mas eu preciso que você comente pra eu saber. Então aqui tá a prova de que sim. Renda passiva com o YouTube é possível. Eu tenho certeza que daqui a um ano eu volto mostrando pra vocês os resultados aqui. Do que eu consegui só regando, tá? Postando aí 1, 2 vídeos por semana. Tô regando aí pra ter uma renda passiva a médio e longo prazo. E é igual eu disse pra vocês. Eu comecei a levar o canal a sério tem 3 meses. E aí as coisas começaram a acontecer. Vai escolher seu nicho. Vai produzir conteúdo. Óbvio que o YouTube dá um pouquinho mais de trabalho. Porque o ideal é você ter frequência, né? No YouTube você tem que postar pelo menos uma vez por semana. Mas é um dinheiro que vai ser pra sempre. Sempre vai ter gente buscando ali pelos conteúdos que você faz. Importante. Faça conteúdos pesquisáveis. Por exemplo, como fazer tal coisa. Porque assim você ajuda a pessoa. E sempre o resto da vida vai ter gente com aquele problema. Querendo saber daquela solução. Então quando você faz um conteúdo pesquisável. Você vai ter gente indo pra aquele conteúdo. Bom, então agora você já sabe como gerar renda passiva. Sabe quais são as melhores fontes de renda passiva. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar. Por quê? Se você começar a colocar a mão na massa hoje. Falando sério. Você pode começar hoje. Porque dá pra criar blog gratuito. Eu já falei disso. Aqui no canal tem vídeo sobre isso. O YouTube é gratuito. E você pode também criar seu curso gratuitamente. Lá hospedar na Hotmart. Beleza? Então é só você escolher seu nicho. Faz aí a sua estrutura que eu mostrei pra você. Escolhe seu nicho. Produz conteúdo. Isso pode levar uma semana. Não tem problema. Faz o planejamento com calma. E aí começa a plantar. Daqui seis meses. Eu tenho certeza que você já vai estar tendo algum resultado. Talvez antes. No YouTube as coisas podem acontecer muito mais rapidamente. Defina aí. Por onde vai ser a via que você vai escolher. E começa a plantar. Agora. Mas começa agora mesmo. Seja comprometido. Se você já vai começar agora. Comenta aqui. Kim. Tô começando agora. Pra eu saber que realmente você tá afim de ganhar sua renda passiva aí. E eu tenho certeza que ó gente. Não tem erro. Beleza? Cole em mim que não tem erro. Então se você gostou desse conteúdo. Deixa o like. Se inscreve no canal se ainda não tá inscrito. Semana que vem tem um conteúdo top. Obrigada por assistir até aqui. E até a próxima.